Vamos direto até Blumenau, a participação da reportagem ao vivo, caso de uma mulher de 56 anos que é encontrada sem vida dentro de um ribeirão lá em Timbó. Luísa Goulart é que tem o detalhe pra gente dessa ocorrência. Uma ótima noite de segunda-feira, bom início de semana. Luísa, a informação ao vivo é contigo. Zanotto, boa noite. Isso mesmo, o corpo de bombeiros foi acionado depois de populares encontrarem o corpo dessa mulher. Ela tinha 56 anos e supostamente se afogou nesse ribeirão no bairro Pomeranos, em Timbó. Isso aconteceu por volta das 3 horas da tarde de hoje. O corpo de bombeiros foi até o local, acionou a polícia militar, que também acionou o Instituto Geral de Perícias. Segundo os populares, era comum que essa mulher fosse até o lugar pra pescar. Então, os populares suspeitam que ela tenha caído no local e se afogado. Voltamos ao estúdio. É, pode ter sido, né? Causa morte depois do Instituto Médico Legal, vai apontar certinho se realmente foi um acidente que aconteceu com essa mulher lá em Timbó. Luísa Goulart, mais alguma informação aí de Blumenau, da região? Zanotto, por hoje é só. Ok, muito obrigado. Um abraço pra você, querida. Bom trabalho por aí. Bom trabalho por aí. Bom trabalho por aí. Bom trabalho por aí.